E o convidado de hoje é o Fefo Sampaio, streamer na Twitch TV, que joga LOL há 3 anos. Será que ele manja do LOL? Vamos ver. Que porra é essa? E aí galera, hoje eu tô com meu parceiro Fefo, streamer na Twitch TV. E tá preparado pro Game Castigo, velho? Nem um pouco, cara. Você sabe qual que é o desafio de hoje? Acabei de ver, mano. Acabou de ver? Acabou de ver? Então eu vou mostrar pra galerinha que não tá vendo. Se ele errar, ele vai ter que comer uma deliciosa pimenta malagueta, sei lá que pimenta é essa, dedo de moça. É bonita, mano. E, mano. Deixa eu ver isso. Quer ver? Tá tão fudido. E vamos pra primeira pergunta e eu vou começar com uma pergunta cabulosa, velho. Porque eu não quero me fuder. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o nome do helicóptero do Cork? Tem nome, velho. Tem. Não. Primeira opção. Rolf Kopp. Segunda. Rolf Cape. Terceira. Rolf Cake. Ou quarta, Rolf Koppter. Rolf Koppter. Puta que pariu, viada. Era meio óbvio, né? Era meio óbvio. Aqui é bilingue, moleque. Aqui é bilingue. Porra. A brincadeira é morder um dedão. É isso aqui de pimenta, vai. Mano, você vai morrer. Eu vou botar na sua boca bem gostoso. Ó, calma, calma. Não, não, não. Ele vai definir o limite. Porra, fudeu. Copia aí o dedão e marca. Vai. Tá, beleza. Alô? Alô? Ele vai não. Ele vai não. Caralho, ele tá mastigando. Que massa. Você passou. Quer leite? Não aguento beber leite. Vai, perguntando. Vambora. Então vamos pra segunda pergunta, que minha boca tá ardendo pra caralho. Eu tô com medo, mano. Vai. Tá foda. Qual é o sobrenome da N? Tem sobrenome? Tem. Vai. Hastin, Huston, Hastur ou Hasten? Tá foda. N é a personaginha do Tibers. Tá, eu sei. Rastin, Huston, Hastur ou Hasten? Huston. Eu tô... Acertei! Não, não, você errou. Eu vou embora, mano. É Hustur. Ufa. Caralho, eu fiquei com medo, velho. Aqui, ó. Abre a boca. Abre a boca. Mas... Oh, oh, oh. Era onde foi o meu dedão. É garganta profunda na... Ah, é que tem uma puta porra. Vai, vai, vai. Vai. Que eu... Ah, o que é isso? Me dá coca que eu tô passando. Biga pra ver se... Ah! Mano, eu tô morrendo. Tá bem? Não. Melhorou? Não. Vai, continua. Vai ficar bebendo leite enquanto a intervista? Então, demorou. 1 a 1, tá 1 a 1, galera, eu tô me fudendo, minha galinha tá pelando Vamos pra terceira pergunta? Vamos Então vai Qual que é o nome do pássaro do suém? Beatriz, Bia, Beatrice, Bárbara ou Bruna? Beatrice Puta, que bairro Acertei? Caralho, que arrombado, velho, que filha da puta Daí Tá de olho? Daí Ai, caralho Dá coca aí, porra Nossa, você matou tudo, velho Olha isso 2 a 1 pro mestre, moleque Vamos pra quarta pergunta, tá preparado? Não Vai, vai Mano, tá até saindo meleca, sei lá Qual que é o nome do porco da Sejuani? Eu sei Bista? Não Besta? Briggist ou Bristol? Briggist Errou É Bristol, caralho Eu desisto dessa porra Vai ter que comer Vai até Dá pouquinho, mano Dá pouquinho Engole, vai, vai Engole direto Tu não mastiga, velho Vai, vai, vamos pra última Vai, você volta Não vai vomitar, viado Vou gorfar Vou gorfar em você Vamos pra quem tá pergunta Tá preparado? Não Qual que é o nome do Qual que é o verdadeiro nome do Twisted Fate? Toby Thomas Tarso Ou Tobias O primeiro não é que é nome bobo Terceiro nome, qual que é o terceiro nome? Tarso É o quarto, então Filha da puta Tobias É? Ah, moleque Se fudeu Vai ser pouquinho Vai, vai, vai Dá essa porra Pra que fechar o olho? Vai arrombar Fecha o olho Vai, abre Ele tá cagando de medo, mano Me dá uma porra Vai, abre Ah Fecha o olho Pra que? Você vai tacar leite em mim, cuzão? Não, mano Vai, engole Mano, eu quero ir dando muito Vai ser um porra Quer leite? Não Eu quero Bom, galera E esse foi o Game Castigo Com meu parceiro Fefo Tá bem? Tardendo tudo, mano E aí? Eu tô morrendo já, velho Eu vim de uma dose de tequila Com pimenta Já tá daquele jeito Eu tô velhando mexicano, velho Pimenta, tequila, tá ligado? Vou tomar dois litros de leite pra... Pra amenizar, né? Caralho E se você gostou Não esquece de deixar aquele like Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal Se você é novo E deixa nos comentários Quem que você quer Que seja o próximo desafiado Demorou? Até a próxima Um abraço Fui Valeu